Até que fim, Paulinho? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, que trabalho! Era pra sair 5 horas Era pra sair às 5, mas era às 5 para as 10 da noite, né? Meu Deus! 5 para as 10, né? É, agora é 15 para as 10, ó Vamos embora, rapaz, vamos acelerar Esse ronquinho tá gostoso, hein? Ó! Você tá bomzinho pra cruzar a marcha também, hein? Tô vendo? Tá ficando bom, né? Aprendi o que você... Tá dando pra um bom motorista já, né? Tá uma calibrada ali, né? Mas será que chega aqui a mangueira dos caras? É, é, é Vamos ver aqui, então Ah, é aqui fora Tá uma calibrada lá Só o de fora, tá ligado? Aham O bicho é bonito Bora, ó Vai curta essa mangueira aqui? Não, só não tô colocando um pouco Mas chega assim, chega assim 110, Paulinho? É, é um ideia, né? 110 Eita 30 libras, velho Ah, aí, ó Pra calibrar é aqui, velho Aí depois sorte, velho Caramba, que massa Diferente essa aqui, ó É na mão o bagulho Aperte, segura e vai indo, ó Pronto, tá calibrado Pronto, tá calibrado Vamos acelerar Bora, mano Bora Bora Agora essa porta aqui tem um segredo Abriu Ai, ar-condicionado O que eu viajava não tinha Ar-condicionado Tirar esses barulhos daqui, ó Aí, ó Pra não sair no vídeo, né, velho? Olha aí Nossa senhora Pra não sair no vídeo Mostra na câmera Já tá nada Quebrou aqui, tio? Dá uma quebradinha aí Aquela típica parada Pra abastecer E já lava a gabina inteira E caber um lavador Ó o bichinho Eu também fazia isso, hein Toda hora Nossa senhora Parar pra abastecer Deixar que tava no lavador Esses caras É complicado, hein Haja água pra esses caras Quando os caras encostam Na bomba O gerente vai lá E já fecha O registro da água Senão Senão tá Lascado Ai, ai Os caras não lavem o caminhão inteiro E, ó Abastecendo aí Que a pouco não é vórter Aí, esconderam até o sabão já Os balanço Vira o senhor chegando Não, não Esconde O PSBK chegou aí Vamos fechar os registros Eu sei como é que é, hein Eu sei como é que é Ó, aqui tão do olho Viu Eu vou mostrar pra você o segredo É Você sabe abrir essa porta rapidinho É É É É É Cadê? O que você esconde aí? Será que não tá aqui? Podia até decomar aí Ah, você traz até a espuminha Ah, entendi Traz a espuminha então Olha aqui Olha isso aqui Olha isso Ó Dá pra lavar até o teto Meu Deus do céu Olha Rapaz Dá pra lavar o parabéns lá do bitrem parado Ah, isso aí eu nunca vi não, velho Olha Ficou da minha altura esse negócio agora Malu Olha Nossa, cadê a água? Deixa eu dar uma ajuda pro cê, vai Daqui a pouco os caras xingam nós Lavando a gabina inteira Olha Vem que essas gabinas é grande, né, bicho Alguém falou que não foi? É Tá abastecendo Pode tudo, né? Quando cê tá abastecendo cê pode tudo Ah, amar a roda é rapidinho, velho Quando ele pensar que não cê já lavou Olha o costeletinho pratinho lá Pequenininho, velho Olha, daqui a pouco o cara fecha a água, velho Ah, ele lascou, hein Aí, ó Vai lá, Rimei Esfrega o lado de lá Senão os caras vai... Agora que já acabou com a água do posto Vamos sair da bomba Ai, cê tá doido Os caras vêm no posto e acabam com tudo, velho Acabamos de comer aí, rapaziada Vãozona tá aqui Esse posto aqui eu parava toda a viagem Toda vez que eu ia pra São Paulo Parava aqui Aqui é o posto bizungão aí, ó Bom pra caramba aqui, hein Rapaziada, quem quiser vir aí, ó Na Castelo Branco Caímos 250 Postinho aqui é bom, ó Vive sempre lotado Tem segurança 24 horas Aqui é bom pra dormir, viu Vamos acelerar São Paulo tá longe ainda Daqui até São Paulo são mais ou menos 2 horas e meia 3 horas de viagem Tem que chegar lá meio cedo Por causa que tem a risa Só pôs caminhão, né Agora já é 2 horas e meia Tá bom, tem que acelerar Aí, vambora, rapaziada Ah, ligou o letreiro? Vamos sair aqui Que o maluquinho do bitrem Já tá doido ali pra sair também, ó É, meu Falei pra você Que você ia parar no meio do caminho Através Ah, mas eu... Aqui nós sempre para, velho Todo mundo para aqui E outra Essas horas, ó Você não acha uma vaga Aqui nesse posto Ela já para meio que na boca Aqui mesmo, ó Esse postinho aqui é bom Porque ele tem segurança 24 horas, velho Vamos que vamos Vamos botar o cinto aqui também Verdade Dá uma levantada Na frente do bicho Cadê os moleques? Já foram? Não Não Tá vindo aí, né Ah Bisungão Poxa, aqui é bom, hein, velho Da hora, né Deixa eu dar uma limpadinha Na lente aqui Olha aí Tem que parar aqui Não tem outro lugar, né Não adianta É O posto aqui é dos milhós que está tendo É, Paulinho Vambora que São Paulo está longe, hein Pichão E meio devagar Porque senão eu já pego o bigode no chão Castelo branco, velho de guerra Olha lá Sempre no verde, ó Ai, no verde Tinha que vim dando umas aulas ali, velho Paulinho queria andar com o bicho de ponta cabeça 3 mil, 3 mil giros Não É só no verde ali, ó 2 mil e cem Abaixo pra 1.500 de novo, velho Aí, ó Esse volante também é diferente, hein Que menininha, velho Pegar o costume dele, hein Ai, ai Aí, ó Vamos embora Castelo branco Caímos 250 Tem que acelerar, rapaziada Porque a restrição Pra caminhão lá na marginal É até as 6 da manhã Daqui até lá Ela vai gastar umas 2 horas e meia 3 horas Pra entrar lá no No autódromo mesmo, né Tem que fazer o trem render aqui um pouco É O peixinho tá andadorzinho também, hein Olha Anda, né Vai que vai Anda bem pra caramba, velho Olha Escapamentão Vai que vai gritando na orinha Aí que é gostoso, velho Olha o busão Vamos carenar pra passar o busão Ai, o tiso é forjado, hein, velho Esses busões andam alargados Anda, velho Sobe demais Do jeito que desce, sobe, né É, esses motorzão de carreta aí, né, velho Tudo 420, 480 Anda Carrega peso, né É Anda leve Só puxando boneco É Mas já dá o vácuo nele agora É que esse aí, né, velho É que esse aí não é o Os Garcia Os Garcia Fala pra você Caramba, com força Sorta, gostoso Que bom Os caras aceleram sem dó É que a maioria dos caras, tipo, começa de noite pra estar cedo, né Igual os ônibus que saem lá de Londrina mesmo Sai lá de noite pra estar de manhã em São Paulo Aí os caras botam pra morrer mesmo Vou na Castelo nessas horas que não tem ninguém, ó Você anda de boa Ah, eu ando Agora você viajar a noite Eu também, velho Sempre gostei Rende mais, né Atravessar São Paulo, por exemplo, de dia Nossa Senhora, você fica mais de hora A noite rapidinho, você já vai pra onde você quiser Não tem trânsito, não tem nada A noite vai que vai Aí, mais uma coisa, rapaziada Todo mundo que segue a gente no Instagram Acompanha tudo primeiro Do que quem espera sair o vídeo, né Tá, aproveita aí já Pra dar uma seguida E segue o Paulinho também Ah, agora que eu vi que tem uma seta bem no meio também do baú ali, né Bem, bem no meio Vem liga e ela pisca Só que é só a seta Aham Não tem a meia luz É, mas eu vou pôr a meia luz ali Fica legal, né É Sabe o que que tá faltando aqui só? É O retrovisor da roda da frente Já viu? Ah, aqui Um que vai bem em cima aí Aham Pra manovrar é bom, cara Ajuda O meio fio, você olha É, tem os furos dele aqui Então, aí é só comprar e parafusar ele aí Você vai estacionar, ajuda bem? É, é igual vocês lá que para bem rente, né No meio fio Ajuda bastante Olha, esse retão rende a viagem, né, cara Vai passando os caras, parece que tá parado É, gostei Leixão tá forte, hein, bicho Vai que vai Tá quantos cavalos aqui? Ah, acho que aumentou uns 30, né É, tá Aham Acho que tá com 280 280, né Já dá uma ajuda, né Eu achei engraçado o frentista ali agora Ficou oiando o caminhão Mas o que vocês fazem? Puxa mó de corrida Deu uma olhada O que é esses loucos aí? É Dinheiro do roubario É, agora é lá no 200, né Passa um pedágio lá no KM200 Só que é no bagulho do Porta-copa aí Ah, deixa eu catar minha câmera aqui Que a câmera tá bem no porta-copa Segura aí Demorou Aí as moedas, você joga aqui, ó Vai juntando aí, ó Entrou fodando bem agora Eu vou tacar com a parada aí Tem que mudar o ISO aqui Tirar o automático Tem que mudar o ISO É, porque senão ela fica travada Pode desligar aqui Desligar o ISO Tirar o automático Colocando aqui, ó Então, beleza Tá Na região ela não cai Só que era Se inscreva no canal